Deixa eu ver. Tava esperando aqui uma caixa chegar, mas não chegou a que eu quero, mas chegou também outra que eu quero. É essa daqui que o Cris vai montar pra mim. Tá parecendo que tá pesado, assim, do jeito que você tá andando. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia comprar uma outra bike elétrica? Comprei. Chegou agora, o Cris vai montar pra nós, vai deixar aqui já montado no jeito. Assim que eu puder utilizar, também já começa a utilizar. O legal de tudo isso é que a gente vai poder agora ir pra academia de bike. Por mais que seja elétrico, como eu falei pra vocês, dá pra dar uma perda da ladinha também. E aí já chega meio que aquecido pra academia. Eu tinha comprado essa outra aqui, mas aí eu fiquei com essa e o Leco foi com a outra pra academia comigo. Só que o Leco caiu muito pra trás, porque aquela ali não é elétrica. Então, agora vai ter duas elétricas. E o Cris vai montar. Ela anda sozinha também igual a Tese? Eu vou nem responder. Eu vou nem responder, cara. O cara tá querendo que a bicicleta anda sozinha. O cara não basta ela ser elétrica e pedalar por ele, ele quer que a bicicleta anda sozinha. Ah, sei lá, Edu, só você mesmo pra comprar uns bagulho desses. Então, eu tava esperando que ela fizesse isso. Anda sozinha, tem que colocar rodinha nela. Aquelas de lado? Do triciclo? É, coloca do lado assim e você só acelera. Só acelera e guia. Finalizado. O Cris montou pra nós aqui. Olha aqui que da hora. Elétricazinha. E tipo assim, ela tem um acelerador aqui, pá. Eu não vou acelerar porque... Vai que tá ligado esse traca aqui? Se bem que tá desligado, então eu posso fazer. Ó, pou, pou, pou. Tem a telinha dela, mostrando a velocidade. Tem aqui a luzinha. Tem aqui as... Deve ser velocidades aqui. Não sei, tem que ligar pra ver, né, gente? Mas pra isso, ela tem que carregar um pouquinho. Então a gente já tá deixando carregar. E eu, obviamente, não consegui nem ajudar ele a montar. E nem vou pilotar. Porque a minha mão, né, já sabe como que tá. O que você tá falando? Do que isso vai ter com a disco. Ah, eu vi. Nossa. E aí, depois ele viu o que aconteceu. Porque eles eram agindo de alguma coisa que ele não sabia o que tava acontecendo. Ele não percebeu que realmente a corda estourou. E aí, chegou? Uma sozinha? Ficou triste? Não, eu fiquei triste que o cara foi de arrasta pra cima no vídeo. Eu achei que não tinha ele, não. Não foi, já vi esse vídeo completo. Ah, não foi? Falei que não foi, pô. Foi, pô. A corda pra cima. O cara de baixo segurou ele. O cara de baixo segurou ele? Aham. A corda estourou. Estourou. Tá vendo? Caraca. Quais são as chances do cara segurar o outro? Eu segurei vocês, não? Mica, você é uma mão pesada. Eu não aguentei carregar ele, você viu? Eu tomei uma queda tentando carregar ele. Eu aguento carregar, seu corpo. Porque você é forte. E você é uma quenha. Chegou outra encomenda, se pá. O que que é? Pra montar também? Não, é meu tênis. Ah. Montar o cadar, assim. Já vem montado. Se for um tênis, eu vou arrastar pra cima. Tá bem bom. Então, gente. Eu acho que o seu pé não cabe no bêbado. Que tênis que é esse? É um tênis igual que eu caí, só que menor. Eu não caí agora. Exato. Achei barro. Porque isso atrapalhou também. Ele estava mais grande que o meu pé. E quanto que é esse aí? De 13 ou 12? Esse é 12. Aquele lá é 13. Ah, é curioso. É curioso. É curioso. E eu abri na mão em comida dos outros. Não foi nem o meu. Oh. Olha que caixa maneira, mano. Que caixa maneira, eu acho. Top 10 coisas do tênis. A caixa. A caixa. Ó. Original. Nossa, é bonito, né? Esse eu comprei faz duas semanas. Por isso que eu falei pra você que se você quiser comprar um agora, talvez não chegue. Mano, mas eu estava olhando aqui. Mas você usa uma lancha no pé, filho. Eu engordei em gozo. Você calma esse aqui também? Aham. O engordei em gozo é dois números a mais que eu. Caraca, a maior lancha tu tem, filho? Que isso? É, quando tem enchente lá perto de casa, eu ando no calço. Ah, entendi. No apartamento não tem enchente, dengozo. Para de mentir pra lá. Eu já moro em Joinville, tá? Lá em Joinville, realmente enchente. Se ele falasse terremoto, eu até acreditava, porque o cara veio de El Salvador. É. Já sabe o terremoto, Nando? Hã? Já sabe o terremoto, não? Não. Só furacão? Só furacão. Ah, furacão, você está preparado, terremoto não. Ah, eu já sabia. Terremoto tem mais graça. Enchente e furacão, tá bom com você? Porque a minha cidade é abaixo do nível do mar, então sempre que chove lá, laga literalmente. A cidade inteira. Então, enchente, eu sei como é, gente. Mano, teve uma vez que minha casa estava aqui hoje. Eu ia morrer, por ter nadar. Você não sabe nadar? Não. Na verdade, você não está agredado. Eu já falei, eu te ensino, eu vou nadar. Lá em Joinville uma vez, teve enchente e deu feitiço no carro com o amigo meu. Gente, meu braço não está funcionando direito, está difícil agredir a câmera quando vocês falam. Por favor, não fala a minha. Oi, Luan, a gente já teve terremoto. A gente só não sentiu, né? Ah, na Califórnia. Foi na Califórnia. Você também estava junto. Teve um terremoto, né? É sério? A gente não sentiu, foi de noite. Vem que na praia que a gente estava, teve 0.2. O negócio assim, é onde foi mesmo, aí foi 3 não sei o que. Ponto, não sei das coisas. Gente! Temos uma escolha a fazer aqui hoje. O Mário está aqui, ele quer treinar com você. Sim. E o Dengoso também quer treinar com você. Sim. Você está requisitado. Você viu, né? Personal Trainer. Estou cobrando, a hora é cara, viu? Na verdade, é porque a academia é de graça mesmo. Aí, você tem que escolher agora, porque eu só posso colocar duas pessoas dentro da academia. No caso, você e mais um. Eu tenho uma ideia. A gente pode colocar eu e o Mário com você. E aí, a gente pede o Free Pass para ele, porque é a primeira vez dele. Será que tem na minha? Provavelmente. Provavelmente. Toda academia tem. É. Ele quer testar. Ele fala que acabou de chegar no Brasil. Ele tem esse argumento, mostra o passaporte. E você vai com essa camiseta assim? Não, está no carro. Eu falei, essa roupa de malha. É que eu acabei de vídeo-a entrevista de emprego. Maravilhosa, que eu não gostei do cara. Meu Deus! Eu estou imaginando esse cara assistindo. Meu Deus, estou te demitindo. Nem vou contar. Mano, para que, Mário? Você fala mal desses empregos aqui, cara? Desculpa, gente. Eu gostei muito do rapaz. Ele foi um cara muito educado. Quer que eu te conte o segredo? Conte. Ninguém gosta de trabalhar. Mas ninguém fica falando. Esse é o meu segredo, então? Eu não gosto de trabalhar. Não, não é segredo. Todo mundo sabe que você não fez. Você deixa bem claro. Você deixa muito claro isso. Antes dos moleques para a academia lá, que eu vou levar eles, vou mostrar para o Mário o que ele perdeu. E eu também, né? Porque eu fui embora. E não consegui treinar. E a gente já está arrumando aqui os dias da viagem para mandar para o editor. E dá para o Mário ver. Olha o drone. Vamos mostrar pelo drone. Que tamanzinho. Nossa. Quem fez essas cenas de drone? Eu mesmo! Pala, você nunca conseguiu. Pala, pai. Presta atenção. Presta atenção aqui. Vamos lá. Aí, essa é a entrada da parada. Mano, parece uma loja, filho. Era uma loja? Não, mas uma loja tipo a Nike, que tem em Nova York, é assim mesmo. Muito foda. Beleza. Você achou que tinha acabado a lojinha? Acabou coisa nenhuma. Tem uns negócios 3D, ó. Tipo um holograma. E aí tinha outra loja, ó. Olha a recepção. Mano. Já me coloquei sopa. Isso é preto, Edu. Então, é tudo preto. E esse aqui parece muito negócio de Star Wars. Não parece? Sim, sim. Tem outra loja de mulher. Nossa, velho. Que foda. Uma cozinhazinha, tá? Uma cozinha lá? É o 10 pro pessoal usar o computador, assim, depois. É pra gente desocupada mesmo. Aham. Ir lá gravar os vídeos de academia. Ô, ir lá gravar os vídeos. Aí, churrasqueira. Quem que faz um churrasco lá? Você faria um churrasco lá? Eu faria. Não, você entende? Eu vou aí, Mário. Você tinha que fazer um churrasco? Não, depois dessa situação que aconteceu comigo, que deu um probleminha da minha mão e eu me machuquei e tal, eu vou voltar lá e vou ficar uma semana lá. Não, volta aqui, volta aqui. Imagina gravando um clipe nessa parte. Que clipe, Mário? Que clipe? Olha que coisa maravilhosa. Olha lá como que é por dentro, ó. Ó, pretinho, pá. Mano, é grande, né? Grande, grande. O legal é que, tipo assim, ninguém tá entendendo nada do que a gente tá falando, né? Cadê a sala de espelhos? É mais para o final. Aqui, ó. A cara do Dan Glossom. É isso, gente. Perdemos, Mário, porque a gente teve que ir embora antes, né? Triste, né? Acabou. Triste, triste. E aí, vamos treinar, Edão? Bora. Bora. Aham. Mário. Ah, Edu, você fica fazendo saída de dieta. Nossa, isso é bom, né? Não, ele só tá mostrando mesmo. Ele não tá te dando. Você me dá um? Quer um, cara? Quer um negócio? Não quero, obrigado. Eu quero. Já tomei o sorvete, já foi a volta de... Uma semana. Uma semana inteira. Eu só tomei um energético. Então, eu acho que eu posso comer um chocolate. Eu posso. Bora, lembrando o seu vídeo agora. Que um pratinho de chocolate, tipo, é muito... É, tipo... Ah, que comparando, né? É, agora é batendo no coração. Aí não sei se eu quero mais. Eu tô mandando sempre filmar, Cris, esse vídeo que eu mando pra você. Ah, boa. Porque o Critiver sempre fala pra mim assim, só um pedacinho, só três bolachinhas, só quatro. Aí o cara coloca assim, quatro bolachas, seis pães. Nossa. Uma parada assim. Cadê o vídeo? Mostra aí, mostra aí pro Cris. Saiu o vídeo, não é? É, você viu que na hora que eu ia clicar ele sumiu? Aqui, ó. Era isso aqui, ó. Eu acho que a gente comentou. Aí o celular dele ficou... É pra você comer o chocolate. Não, não vou comer. Bora. Bora. Tô pronto. Nossa, eu tô com dó de vocês. Vocês vão na academia lá 24 horas e é lotada. Por que que a gente não é na alta? Tá fechando já. Não compensa. Uhum. Vai fechar cedo. Vai fechar cedo. Você tá trolando mais. Não tô vendo, Hugo. Sério? Aham. Mas ainda tá cedo. Não sei, que dia que é hoje? Hoje é coarta. Não sei, vê o horário aí. Mais fácil. Não tem, sabe? Fecha às 10? É. Então bora. Tem um dia da semana que fecha mais cedo. Vem aí, qual que é? É sábado e domingo que fecha às 8. Hoje é às 10. Se dá pra gente treinar lá. Hum, vai tá lotado do mesmo jeito. Vai tá tudo lotado. Essas academias nesse horário, o pessoal sai do trânsito. O que você acostumou comigo? Treinar de amanhecedinho, onde não tem ninguém. Eu não sei por que... Ah, ele vai falar. Eu não sei por que a gente não tá em treinar, só não. Eu te chamei pra ir hoje. Tá, você que não veio. Não, você não falou pra gente ir pra academia hoje. Vou ler. Abre o WhatsApp agora. Vem amanhã cedo então, que eu vou com você pra academia e já finalizo. Era o que a gente ia fazê-lo. Aí eu levantei às 9h19, mas nem tinha... Mas amanhã a gente treina então. Não. Então toca aí. Não dá. Dói tudo. Mas dá pra gente dar merda, hein? Tem tecidos aqui? Ah, mas tá bonitinho essa gente. Você rela aqui, ó. Já rela. Tá ficando bonitinho, é ótimo. O primeiro dia tá lindo. Não dá não? Você viu a mão dele como tá? Ele mandou uma foto da mão dele hoje, que eu falei, é, mano. É essa daqui, ó. E eu, mano. Não dá essa mão da boita, não. Dá um beijinho pra sarar. Não, não. Por favor. Mano, tá nojinho. Não sei, então. Dá um beijinho pra sarar. Não, tá de boa. Dá um beijinho pra sarar. Tá tranquilo. Olha lá, olha lá. Ele já tá correndo de você lá, ó. Olha lá. Por que você tá levando meu treco? Não sei. É só um beijinho pra você tá indo. Vamos. Coitado. Vamos treinar. Guardo, gente. Fiquei sempre de testar a bike, então. Dêem, eu vou dar uma voltinha aqui. Ver se tá funcionando ok. Bora. Não cai não, por favor. Não vou cair não. Deixa eu tirar o fio aqui. Já basta eu, né, caindo. Não. Não posso cair não, Edu. Pera aí, pera aí. Vamos ver, vamos ver. Speed. Ah, tem aqui, ó. Cinco speeds. Vou colocar na um, pra você começar de leve, né? Vamos lá. Sabe andar de bike, né, Dêem Gozo? Sei. Nossa, mostra até a quilometragem que você tá. Esse banco tá meio alto, mas eu acho que... Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Ó, aí pra acelerar, mano, você faz assim, ó. Igual moto. Aqui assim? É, mano, faz agora, senão vai acelerar. É, entendi, ó. Vai. Ixi, tá murcho o pneu pra caramba. Eu falei, ué. Não, isso daqui. Não vai guardar, depois a gente... É, depois a gente resolve isso daqui, mano. Ô, que bom, mano. Imagina eu estrago o pneu da moda. Da moda. Imagina eu estrago o pneu aqui do negócio rapidinho. Mano, eu preciso comprar uma bombinha na casa elétrica, sabe? A bombinha elétrica é bom que você coloca, tipo, o quanto você quer encher e enche até o quanto você quer, tá ligado? Sim, tô precisando. Muito bom. Tá, tira a chave pra nós aí e bora, então. Vou deixar carregando, né? Não precisa, já tá no máximo. Tá no máximo? Então tá, deixa eu tirar a chave. Essa chave aqui embaixo. Eu não gostei disso, mano. Parar de chave. Detesto. Deve ficar carregando coisa. Aí, ó. Show. Bota onde a chave? Bota na gaveta ali, que daqui a pouco eu pego. Aqui, ó. Primeira gaveta. O Mário tá tentando ali um day pass pro Denguz, porque não tem como entrar. O day pass é 20 dólares. 20 dólares um dia só. Eu pago 33 no mês. A academia lá... Na academia mais da hora que tem aqui nos Estados Unidos é 25. E mais da hora que isso aqui, dá não. Não paga não. A gente dá um jeito. A gente vai dar um jeitinho. Se não der ruim, aí eu volto pra casa. Não é ruim também voltar pra casa. Vou caminhar. Vai caminhando? Posso ir? É de boa, é pertinho. Eu não tô crendo nisso, Denguzinho, fazendo esteira. Enquanto vocês estão arrumando essa parada ali, tá ligado? Tô dando uma esteiradinha rapidinha. É muito triste isso aqui. Sabia que 20 minutinhos no pique rápido aqui não queima nem um hambúrguer. Isso que eu tô vendo aqui, ó. Três calorias que eu gastei. Pô, três e não queima nada. Eu acho que eu tomo água e eu ganho calorias disso aqui. Triste, né? Triste demais, mano. É injusto. Deus fez a conta errada na hora de fazer essa parada. Porra, tá maluco muito. Tem que andar pra cacete aqui, mano. Aí, ó. Vem, bota uma seriezinha. Fiz cinco minutinhos de esteira. Isso não leva aqui, né? É que eu coloquei aqui queimar gordura. Eu não sei, só botei. Vai, vai, garoto. Não, é importante, ó. Fiz cinco minutinhos ali de esteira. Agora eu vou fazer uns cinco minutinhos desse aqui. Os caras falam que o certo é fazer musculação antes. Ah, certo é vim, né? Focado no celular, né? Não. Não, mas tá indo no... Tá, tá importante que tá ali. Eu também, se eu tivesse que fazer esteira, eu ia assistir uma série. Com certeza, você tá brisando ali no celular. Economizar tempo. Os Dú me mandam um TikTok que você tem que atestar o seu tempo. Tá certo. Então, enquanto vocês estavam arrumando ali, eu falei, pô, vou fazer alguma coisa. Também acho. A melhor coisa que você faz. Nem com medo. Gestei, vou te ajudar. Vai, te ajudei. Poxa. Vamos dar, vamos. Vamos, pô. Vamos ver se tá lotado hoje essa academia. Eu só sei que no banheiro parecia uma creche. Lotar de criança. Sério? É. Por quê? Não sei. Um monte de criança brotou aqui. Então eu falei, nossa, não dá nem pra ir no banheiro direito. Ó, eu acho que hoje a melhor alternativa aqui nessa academia é você ir pro basquete, que tá vazio. Né? Porque, olha isso. E o pior que nem tá tanto assim. Não. Mas, mesmo assim, tá bem pior do que a gente vem de manhã. Eu acho que a gente tá tendo a sensação de que não tem bastante gente, mas tem bastante gente. Se você reparar, a cada aparelho a gente tem pelo menos duas pessoas revezando. Essa parada de membership com o amigo. É. Fica trazendo os amigos pra treinar. A gente pode trazer dois, a gente tá três. É, o Dengoso não conseguiu entrar, aí o Mário tá fazendo o membership do dele, que ele mora aqui perto mesmo. E aí o Dengoso vai conseguir entrar pelo meu membership e o Mário entra com o dele. Já conquistamos ele, né? Você viu? O que eu planei da outra academia lá, ele falou que vai pausar pra ficar aqui agora. Mas deve dar uma preguiça. Imagina, ainda 30 minutos pra ir na academia, depois de voltar pra casa, mas 30 minutos? Não, eu falei pra ele, você tá perdendo tempo. A academia tem que ser perto de casa, não tem como. Então você acaba no Ivo. Ô, falou o cara que treinava lá e não tal. A minha é 15 minutos. Não é, Cris? A gente viu que ele diria 22. Da minha casa? Aham. Não, é 15 minutos. Coloquei agora. Não, daqui não, né? Não, dá pra colocar no Google. Da sua casa até lá. Dá? Dá. Tá habilitado agora? Agora tá habilitado. Agora a gente vai vir em time de futebol. Ah, exato. O Mário traz dois, eu trago dois, mais dois, comigo com o Mário, acabou. E a gente faz o quê? Uma competição. Bela do menino não, aqui, ó. Roupa academia pra nós. Vamos começar a academia pra gente? Um dia. Acho que eu queria abrir uma pra mim, sabia? Ah, isso aí é top. Academia de novo. Tá, que vocês vão treinar, gente. Eu quero saber, mano. Eu tô aqui só olhando. Eu não estou treinando hoje. Hoje é o treino do Christopher. Ele falou que o meu treino é ruim. Essa barra de 10 é a barra de 20? É. Então vai, Lengoso. Qual que é o problema com o cara que tá falando aqui? O que acontece é que, mano, eu não consigo, tipo, levantar os dois no braço direito, tá ligado? Eu não tenho coordenação motora. Mas tem que treinar pra isso. É aí que tem que fazer. É igual a Fortnite. Quando você morre... Volta de novo. Exato. Volta pro lobby. Ajuda ele aqui, ó. Para de brincar com o cara, mano. Ajuda ele aqui. Se não vai treinar com ele. Vira aí, irmão. Que coisa é violência. Tá pesado? Não, tá de boa, cara. Com certeza. Mano, ninguém ensinou ele a segurar. Ele tá segurando torto também, coitado. Eu seguro todo. Calma, Lengoso. Não, não. Volta. Conta ali quanto spawn vai dar aqui, pra cá. Segura aqui, ó. Aqui. Na outra também. Mesma coisa na outra. Segura igual. É que assim tá o peito, né? Ensina ele, Cristian. Aí, Edu, você já pode ter academia. Você ensinou certinho. Ele que tá fazendo errado. Isso. Vai com calma. Vai com calma. Aí, ó. É que deixar ela reta é o mais difícil. O Marco já saiu e ela vai toda topa. Concentra. Não, é que você tá segurando com o dedinho aqui. Segura com o dedo certo aqui. Vai. Aí, ó. Vai. Concentra. Respiração da academia. Quarta forma. É bastante, né, Jato? Dá pra parar já faz um tempinho. Vocês são muito otários, hein? Por quê? Os dois ficam aí brigando. A gente não tava brigando. Vai logo. Olha lá, Dengoso. Copia. Usa o cacaxi. Não, ele passou com isso. O Marco tá aquecendo. Tá aquecendo, né? A primeira sem... Nossa, você tá muito crítico hoje, hein? A primeira sem aquece. Pra não machucar. Depois faz mais três. Vai, Mario. Aí, ó. Não. Não, tá leve, coisado. Gente, os caras querem que o Dengoso pegue gosto do bagulho, mas não ajuda o Dengoso, velho. Até fui embora. Até porque eu não vim aqui pra treinar, né? Vim só pra colocar isso pra dentro. Minha mão tá arregaçada, então não rola. Se tivesse só com o machucado, eu até colocaria uma faixinha e voltaria a treinar. Mas o problema mesmo é que tá doendo a articulação em si. Então eu não consigo. Abri uma porta difícil. Vai ali buscar o cafezinho, pá. Tem um pão de chuva, já abriu. Tô vendo uns raios aqui do nada. Vai chover. O bom é que é a noite. O dia todo de boa, suave, na lagoa. Agora vai começar a chover. Vamos ver se os caras estão treinando lá ainda. Vamos ver se eles estão ajudando o Dengoso, né, coitado? Que é foda. Aqui nos stays não tem aqueles caras que ficam ajudando na academia. Então é você por você. E aí os amigos têm que ajudar. O que foi? Você foi em casa e voltou? Ficou um cafezinho, cara. Falei pra você que ia voltar. Você não acreditou? Tá vendo? Depois o pessoal fala que eu tenho intriga com você. Mas é você que me julga mal. Eu nunca te julguei mal, Edu. Eu falei que ia voltar. Estou aqui de volta. Legal. Obrigado. Vem dar um abraço. Não, só pedido. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Normal, pô. Normal, pegar o peso pra virar. Esse aqui é? Algumas barras aqui são assim. O Dengosinho tá treinando bem. Tá mesmo? Eles estão ensinando certinho, Dengosinho? Não, não. Fala a verdade pra mim. Não, não mesmo. Estão ensinando. O Mário não, porque ele falou que ia cagar e desapareceu por umas 5 séries. É. Você fugiu do treino? Não tá nem respondendo. Vou pegar no pescocinho. Ele bota música, não fala com a gente. Que isso? Nem concentra direito, ó. Fica com essa cara aqui, ó, pra nós. Você não responde não, cara? Oi? Você não responde não? Vamos pegar no pescocinho aqui, ó. Eu tava... Eu tava fazendo... Passa a mão no pescoço dele, Dengos, quando ele não responder. Ele tem muita cosquinha no pescoço. Muita. Oxi. Isso, só relar a mão no pescoço dele. Ah, eu não fã. O cara ria, passa. Você vai bater no cara machucado? Não. Vamos ver, vamos ver o Dengosinho. Olha o Dengonalta. Ó, tá pegando mais aberto já. Tô gostando. Acho que dá pra colocar um pescoço pra ele, hein, Cris? Não dá. Sério? Ele entorta nessa hora. Aí tem que ficar arrumando ele. Ah, mas tem que ajudar. Não, mas o mais leve ele tava penando pra fazer. Eu falei, não, pega o jeito primeiro, porque faz tempo que você não treina. Quer dizer, nunca treinou? Aí a gente tá fazendo direito. Eu já treinei já uma vez, mano. Só que faz muito tempo. Não tá muito leve pra ele, ó. Ele tá com 90, faz uma vez só na academia, né? Olha lá, ele tá morrendo. Não tá, pô. Ele tá subindo rapidão. E aí, tá de boas? Vai segundo agora. Vamos lá pra pessoa barroquinha. Fiz uma parada da noite, encheu o pneu da bike. Vê se tá tudo funcionando de acordo com os padrões. Posso fechar? Pode. Acho que tá o segurança aqui, tá? Tá seguro pra caramba. Ai, meu Deus. Ei. Que isso? Por que tá fazendo esse barulho? Que barulho? Tá sentando? Normal. Não sabia não. É normal? Agora tá sentando. É por causa que eu tô acostumado com o Tesla que não tem som. Só bora. Vai, rapaz. Vai, meu querido. É os dois que tá murcho? Peraí, coloca a bateria antes. A gente tem um minuto, Edu. O negócio vai acabar. Tem um minuto, doido. Tá louco? Você acha que eu ia apagar esse bagulho? É um minuto. Deu lado certo. Deu lado certo. Prava aí, Mário. Vamos lá, bora, 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 bora. Encheu, encheu, encheu. Encheu. Eu vou ter que pedalar? Vai. Se quiser sim, senão não. Aí, ó. O que acontece, Mário? Calma aí, calma aí, ó. Aqui tem várias velocidades. Tem velocidade de um, dois, três, quatro, cinco. E assim vai. Vai na primeira, depois você sentir que precisa de mais velocidade, você coloca mais. É aqui que acelera. Aqui, ó. Pegou o moto, né? É. Tá, ok. Tem que apertar o freio, tipo, a embreagem assim? Não, não, não. Só direto. É, vai pedalando de pouquinho, ó. Se quiser já pegar o jeito, já vai. Olha o carro aí, cara. Segura o barucato. A chave tem que ficar pendurada? Sim. Senão não funciona. Medo daquela chave cair. Não, não cai. Depois que gira, ele não cai. Aham. Curtiu? Vai na ciclovinha ali pra você ver. Coloca aí no número três, já que já pegou a confiança. Se bem que não é preciso tão rápido, né? Adeus, muchachos. De boa. O legal que a gente viu que da casa que a gente tá vendo pra alugar até a academia dá doze minutos de bike. Só que de bike normal. Quase daí, mano, a gente vai em, sei lá, cinco. Na minha casa até ali já é cinco minutos. Imagina, se do apartamento lá até a academia de bike normal é doze minutos, imagina com essa. Ah, faz 1,8 aqui, eu acho. Acho que não é menos. Eu tô na velocidade de quatro, é bem rápido. Não tem seu restante. Vai até que velocidade? Cinco. Cinco? Ah, eu acho que tem um dois. Tira a racha aí, ó. Chamando. Vem, Altário. Ô, vamos fazer racha? Ah, o Mário me poupa, né? Ah, bike contra a BMW. Vai perder bonito. O Mário acabou de descobrir que quando você pedala, ela acelera. Não é igual a minha lá, que não acelera nada. Tá, entendi, entendi. Você dá um gás e ela vai, tá? Muito bom, Isaí, porque daí é como se fosse aquele pedal regenerativo. Você pedala e ele vai carregando um pouco a bateria. Não pode ser. É, deixa eu testar. Peraí que eu vi que aqui tava mexendo a bateria na hora que eu fiz isso. Vai sair de novo. É, deu bom, eu acho, né? Mas se dá um pisãozinho, ela já, tipo, anda bastante. Ela realmente recupera um pouquinho de bateria pra fazer isso. O outro andando com a porta aberta, velho. Vambora, Mário. Vambora, hein? Meu Deus do céu. Você tá muito ansioso, cara. Calma. Tô com fome. Três. Dois. Dois. Um. Valendo. Seguinte, eu sou o do... Cadê? Você falou pra me gravar pra você. Todo mundo que isso aqui ganhou, hein? Tá, p***, é engraçado. Mano, você faz isso toda vez que ele fala... Grava pra mim, por favor. Não faço, não. Primeira vez. O que é que faz? Não faço, não. Ele tem a voz, eu acho. Toda vez você faz isso. Vou começar a deixar no vídeo pra você lembrar, daí a gente conta. Tá, vai. Vai aonde? Pra você gravar. Vai aonde, cara? Vai aonde? E aí você tá me acelerando pra gravar o meu vídeo. É isso mesmo. Vamos saber, vamos saber... Eu sou o camerameno. Vamos saber, vamos saber que ele tá me acelerando o negócio. Pra ele tirar as fotos dele, eu vou falar, vai logo. Vai logo. Deixa eu tirar o trem já, tá bom. Porque ele é assim, ele tira o trem da foto. Ó, tô vendendo meu tempo pro negócio aqui, ó. Comprei o novo. Mas eu tô pensando, tá ligado? Porque aqui, ó, tá bem usado, pá. É a sola. Tá fulho só, Dengoso. Aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esse aqui é o... O milagroso? É, o que caiu. Ah, então é mais caro. Tá aí com ele, foi. É, é mais caro. É dele que eu fiz as coisas. Não, não fala pra você pra você. Vamos ver quanto custa o... Vamos ver, vamos ver. Faz pra você pra você. Ô, Edu, se fosse tamanho 10, e você me oferecesse por 90 dólares, eu não vou agora. Então, não ia acontecer. Nenhum dos dois, nem ia ser 10, porque no caso 10, nem ia ser 90 dólares. Então, também não quero, não. Mano, tem uma frase... Não, não fala essa frase. Bom, gente, esse foi o treino de hoje. Curtiram? Treinei biceps. Hum? Terminado. Como é que eu ia pegar a supina aqui, ó? Com essa mão assim, ó. Com os dedinhos. Ah, ah. Se eu com a mão inteira não consigo pegar a supina, imagina se eu tivesse a mão machucada. Não, dengoso, os caras não te ensinaram, mano. Depois eu vi que tava melhor, né? Tava abrindo mais, dando até o peito aqui pra... A gente ensinou, né, Edu? Que parabéns, né, cara? Pensei que você ia ficar o treino todo conversando e rindo com o Mário e não ia ajudar o coitado do dengoso. Eu acho que eu ajudei ele, pô. Um pior com o outro ali. O Mário fica... Ai, me apaixonei. Ai, o Christopher também. O Christopher, o Christopher mais finja. Ele tava assim, ó. Hum. Aí eu... Hum. Aí ele tava assim e daí do nada ali. Ai, que louco! Tava ou não tava? Mano, eu não queria dizer nada não, mas teve uma vez que eu passei assim lá da moça, aí nada, eu olho com o Christopher e o Christopher não tava assim. Eu achei muito engraçado. Não, vamos ouvir, tá? O Mário, o Christopher tá apertando. O Christopher, o Christopher, e eu faço o Mário. Tava dando sujeito assim. Não dá pra entrar na coelha, gente. E aí o Dringoso lá fazendo o bagulho tudo errado, só vai ser lesionado lá do bagulho. Não, lesionado não vai, porque não tinha limpeza. Mas eu fiquei triste que eles não te ajudaram. No começo. E depois parece que ajudaram. A gente queria ver certinho como é que ele ia fazer, pra depois corrigir. E eles viram que eu passei errado. Exato. Alguém explica pro Chris que o câmera veneno fala? Então, gente. Vamos embora, gente. Chega. Acabou, acabou. Bora. Abraço pra todos. Não dá pra treinar ainda. Tá zoado, ó. Tá dando pra ver aí no vídeo? Dá. Tá muito zoado ainda. Quando que vai melhorar isso aqui? Daqui a 10 dias. 10 dias? Fala mais alto. Falaram... Hã? Eu tô fazendo igual você faz comigo. É, mas você fala baixo, né? Vou falar igual você. Oi, Edu. É com o Chris perdonado. Ele fala... Ah, eu quero engoçar minha voz. Aí ele começa a falar assim, ó. O Mário é meu ainda. Não, o Mário não entendo nada o que ele fala. Nem eu. Nem eu aqui na vida real, entendo. Pelo menos alto eu sempre falei. Muito alto. Tá baixo. É aqui que a gente vai embora. Felicidades a todos os amigos aqui que arrumaram casais na academia, no treino de hoje. Que eles vão lá pra isso. Eles não vão lá pra treinar. Eles vão lá pra arrumar contatinhos. Conseguem? Não. Leva fora em todos. E os que não levam fora é porque não perguntou. Então, tá sendo em vão hoje. Treina aí, Mário. Melhore. Melhore também, Christopher. Pode deixar. Próxima vez eu vou pedir os números pra vocês. Na hora que eu ver que vocês estão olhando, eu vou chegar e falar assim, ó, meu amigo, tá querendo dizer o número. A de roxo. A de roxo? E se ela tiver de outra cor amanhã? A de cinza. E se ela tiver namorado? Deixa quieto. Meu Deus. Eu não tenho ciúme. Tô brincando. Eu espero que a estabilização da câmera esteja muito boa, porque eu tô rindo, tá balançando tudo. Um beijo então, gente. Nóis.